Simbora Começa tudo a ser belo Desde que consegui te ver Sempre com os braços abertos Tua presença, meu ser Já passado um bom tempo Eu lembro daquele dia Que com um brilho nos olhos Meu coração te recebia Dejo sempre com o amor E se entregou aqui na terra Give your love, give your love In the same way Yaya guiará Por siempre Give your love, give your love In the same way Yaya guiará Por sempre Eu quero que todo mundo Possa sentir esta benção Essa alegria tão grande Que todo dia me guia Começa tudo a ser belo Desde que consegui te ver Sempre com os braços abertos Tua presença, meu ser Dejo sempre com o amor E se entregou aqui na terra Give your love, give your love In the same way Yaya guiará Por siempre Yaya guiará Por sempre Give your love, give your love In the same way Yaya guiará Por siempre Dê o amor, dê o amor Na mesma forma Dê o amor, dê o amor